O diretor-executivo TIC-IP está fazendo prática de assédio sexual para o funcionário feito na rua. O diretor-executivo TIC-IP está fazendo prática de assédio sexual para o funcionário feito na rua. O diretor-executivo TIC-IP está fazendo prática de assédio sexual para o funcionário e associação da rua. O diretor-executivo TIC-IP não tem nenhum motivo. Então, nós sentimos que nós não é contra a lei. Mas, na prática, para a lei, levando como nós, que é o assédio sexual, nós temos a consequência, no mínimo consequência, por sanção disciplinar essa instituição que nós tutelamos. Também, advogado jurídico social consultório, encorajando a fazer feito no labarico fetosira, devem fazer o ato com o assédio sexual, devem praticar o seu autor, que é o maio, e a fazer o serviço, não devem ter, tem que ter o queixar ou dizer a justiça. Também, a lei, levando como o assédio sexual, bando, a lei de trabalho, e a entidade privada, não função pública união. Zé Mendes, João Carlos Zé Mendes.